Saúde, polícia, economia, política, educação, estação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia cinco de outubro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas lidera a produção de mel e tem projeto de polonização. Justiça itinerante estará na escola do Parque São Carlos nesta quinta-feira. Torneio visa arrecadar brinquedos para distribuir às crianças carentes. Queda no preço do alimento influencia o aumento do consumo. Tribunal Regional do Trabalho realiza eventos sobre desenvolvimento sustentável. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, daqui a pouco queremos falar dos acidentes de trânsito. Continua em alta e aqui em Transagosto tivemos aí cerca de doze acidentes somente ontem. Desses doze, ao menos quatro mais graves iremos trazer aqui no RCN Notícias, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje vamos falar de processos trabalhistas. Houve um aumento se comparado a dois mil e vinte e dois. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Isael. Vamos agora com o destaque do Emerson Silva. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia, Ana. Bom dia para você também que acompanha o RCN Notícias. Você sabia que existe um calendário especial de vacinação para quem tem diabetes? Já, já eu trago mais informações. Obrigada, Emerson. Já, já toda a nossa equipe participando, trazer informações do RCN Notícias desta quinta-feira, seis horas e trinta e quatro minutos. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aponta altas temperaturas para esta quinta-feira, com céu ensolarado e variação de nebulosidade. Ainda podem ocorrer chuvas intensas devido ao fluxo de calor e umidade em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de vinte e quatro graus e a máxima deverá ser de trinta e sete. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e quatro e a temperatura máxima de trinta e seis graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de vinte e cinco graus e máxima deverá ser de trinta e seis. Inocência tem mínima de vinte e quatro e a máxima de trinta e seis. Em Água Clara, a temperatura mínima é de vinte e quatro graus e a máxima de trinta e seis. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia também a você que tá ligadinho aqui no RCN Notícias, nessa bela manhã com vinte e sete graus já. Vinte e sete. Os termômetros marcando vinte e sete graus. Poxa, tá quente, viu? Não é nem a tarde ainda, né? Não é nem a tarde ainda. O sol saiu hoje timidamente, né? Tempo nublado, tudo, mas a temperatura não abaixa. Vinte e sete graus com umidade relativa de cinquenta e seis por cento. Abrindo a janela aqui pro céu de Três Lagoas, temos imagens do Max Silva desse, disso que eu contei agora, né? Um sol que saindo meio tímido, mas já esquentando bastante amanhã da véspera de sexta, né, Ana? Exatamente, Antônio Luzi, olha que choveu ontem, né? Então, então. E que choveu, ficou mais quente ainda, não ficou mais abafado na hora da chuva? Sim, a gente sente aquela, sabe, aquele mormaço, sabe? É terrível ontem. É horrível mesmo. E agora a gente pensa, esperei, né? E esperamos, acredito que todo mundo tava esperando um dia mais gostoso hoje, mas não vai ser não, vai ser um dia quente realmente. É, pelas imagens do Max Silva, a gente viu aí o pessoal fazendo já a sua atividade física, sua ginástica logo cedo, tá certinho essas senhoras, né? Tem que aproveitar o período da manhã agora, né? Período mais fresquinho pra poder praticar atividade física, porque ao longo do dia muito quente, não é recomendável inclusive a prática de atividade física nos horários mais quentes, a partir das dez, onze horas até as três da tarde, não é recomendado a prática de atividade física. Então, aproveita o período da manhã e é isso, gente, devido ao avanço aí de cavados, o intenso fluxo de calor e umidade, o deslocamento de uma frente fria de fraca intensidade e uma área de baixa pressão atmosférica, a previsão é do, é, é, presta quinta-feira indica então a formação de nuvens e chuvas no estado, com destaque para as regiões sul, sudeste, leste e nordeste. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, esperam-se chuvas de intensidade fraca, moderada e pontualmente podem ficar intensas, além de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. A capital, Campo Grande, terá a mínima de vinte e três e a máxima de trinta e quatro. Em Dourados, a mínima será de vinte e um pela manhã e a máxima de trinta e três à tarde. No leste do estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam vinte e dois inicialmente e sobem até os trinta e três graus. Já no Bolsão, as temperaturas também serão de vinte e cinco graus inicialmente e trinta e sete graus no período mais quente. Então, gente, hoje a temperatura em Três Lagoas vai chegar aos trinta e sete graus, mais um dia quente, tem possibilidade de pancadas de chuvas, assim como ontem aconteceu, mas não tem adiantado muito pra aliviar o calorão não, viu? Porque chove, parece que fica mais quente, abafado, pra hoje também vai ser mais um dia de calor aqui em Três Lagoas. Agora, pela manhã, está uma temperatura gostosa, esse ventinho, fresquinho, né? O vento tá ajudando, né? É, contribui bastante, né? Mas ao longo do dia, gente, preparem-se, viu? Porque vai ser mais um dia de calor. Agora são seis horas e trinta e nove minutos, seis e trinta e nove. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque a gente começa o RCN Notícias desta quinta-feira falando de acidentes de trânsito. Alfredo Neto, a bruxa estava solta ontem aqui em Três Lagoas, hein? Vários acidentes de trânsito registrados aqui na nossa cidade. Esta semana parece que batemos recorde em números de acidentes de trânsito. Nós já falamos aqui, eh, das duas mortes ocorridas no trânsito de Três Lagoas nesta semana. Vários acidentes registrados ao longo da semana e ontem muitos acidentes aqui em Três Lagoas. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia novamente, Ana. Infelizmente, ontem a situação foi crítica, apesar dessas duas mortes que tivemos no trânsito ser as ocorrências mais graves, mas ontem as equipes de resgate do SAMU e do Corpo de Bombeiros trabalharam triplicado por conta do número de ocorrências. Ao total do dia aí, aproximadamente doze ocorrências de acidente, mas as quatro mais graves a gente vai trazer pra quem está nos acompanhando. Como você fez aí aquela brincadeira da bruxa está solta, eu faço um trocadilho aqui. Ontem até ela acabou caindo da vassoura porque a situação ficou complicada entre as lagoas. Vamos começar, Ana, falando de um capotamento na área central, uma mulher que estava em um veículo Fiat Mobi com uma criança no banco de trás, acabou atravessando a preferencial na rua Orestes Prato Tiberes, entrando na frente de um veículo Voyage que estava na rua Engenheiro Elvírio Mário Mancini, causando um acidente. Esse veículo Mobi atravessou a preferencial, entrou na frente do carro Voyage, a condutora do veículo Voyage não conseguiu frear a tempo, bateu na lateral desse Mobi que acabou tombando com a motorista e a criança. O SAMU e o Corpo de Bombeiros foi chamado e esta condutora do veículo que estava reclamando de dor de cabeça foi levada para o hospital junto com a filha. Ambos estavam conscientes, orientados, não havia sinal de fratura, mas por conta da cinemática do acidente foi melhor optado em conduzir esta passageira junto com a filha para o hospital, aonde a polícia militar foi para pegar o depoimento dela depois de registrar o boletim de ocorrência por conta desse acidente. Imagens chamam atenção por conta da gravidade do acidente e por conta da cena, aonde o carro tomba facilmente após invadir a preferencial, fechar o veículo Volkswagen Voyage e ser atingido na lateral tombando na rua Orestre Prato de Tibere. Por sorte desse acidente forte, apenas ferimentos leves para a condutora do veículo e a filha que estava dentro do carro e para aquela pessoa que estava dirigindo o veículo Voyage que não sofreu nenhum ferimento, aquele livramento porque acidentes menores do que esse a gente já viu terminar em óbito em Três Lagoas e a gente vê que a situação no trânsito, por mais que a gente avise do perigo que está, da violência que está o trânsito em Três Lagoas, as pessoas ainda continuam abusando e desrespeitando as normas de trânsito, Ana. Alfredo Neto, as cenas chamam a atenção mesmo deste acidente aqui no centro da cidade, mas é o que nós estamos falando, Alfredo, ao longo da semana, a gente parece até ser repetitivo naquilo que a gente fala, mas todo dia a gente fala, todo dia a gente alerta e todos os dias a gente fala que o acidente só acontece porque uma ou outra pessoa não respeitou a preferencial e foi o que aconteceu neste caso, as pessoas têm uma pressa, eu não sei o que que acontece ou falta de atenção, elas vão invadindo a preferencial, está ali a placa de pare, a via está bem sinalizada, tem que parar, gente, não veio o veículo, aí você faz a passagem ali, passa tranquilamente, não, as pessoas vão, acho que o dela é prioridade, vão invadindo a preferencial, isso é muito comum em Três Lagoas, Alfredo, mas muito comum, a gente se deparar com situações assim, a gente que anda no trânsito, pode falar isso tranquilamente, a gente leva cada susto, você está na sua mão, na sua preferencial, vem o motorista, ele tenta ultrapassar, você leva cada susto no trânsito de Três Lagoas, graças a Deus que apesar, né, da gente viu do dano, do estrago para os veículos aí, nada de maior aconteceu, as pessoas estão bem, graças a Deus, agora imagine se acontece algo mais grave, por isso que é importante também as pessoas utilizarem o cinto de segurança, o carro virou, gente, se machuca, mata uma criança, tem que ter atenção, tem que ter cautela, Alfredo, não dá para falar que é falta de sinalização, olha aí, nós estamos vendo as imagens, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, o momento do acidente, gente, está lá, a placa de pare, a rua bem sinalizada, não dá para entender essas coisas, como que acontece e durante o dia, horário assim, normal, não estava escuro, não estava nada, é realmente falta de atenção, Alfredo Neto. Infelizmente, Ana, é falta de atenção e também a imprudência, muitos aqui entre as lagoas, parece que já se acostumaram em desrespeitar as normas, a sinalização horizontal ou vertical, o pare, o semáforo vermelho, eu falo isso também com propriedade, Ana, que domingo, após sair da Rádio Cultura, às 12h30, indo para casa, no cruzamento da engenheira Elvírio Mário Mancini com a Capitão Olímpio Mancini, ali é 27 segundos para quem está na Elvírio Mário Mancini, o sinal verde. Estava faltando 10 segundos para terminar o sinal verde, quando uma pessoa, uma mulher em um veículo onyx, atravessou o sinal vermelho em alta velocidade. Se um motociclista passa apressado, correndo, acreditando que por estar verde o semáforo para ir na engenheira Elvírio Mário Mancini, iria estar resguardado de qualquer risco, daria muito mal, porque certamente o acidente seria fatal, porque o carro em alta velocidade, cruzando sinal vermelho, e uma moto que tivesse acima da velocidade permitida pela via, o acidente seria muito grave, senão fatal. E a gente vê que em Traslagoas o pessoal não está se importando com o risco que está causando, não é nem do desrespeito às normas de trânsito e multa, é sim o desrespeito com a vida, porque numa dessa poderia ter sido atropelado um ciclista, uma mãe de família, uma mulher vindo do trabalho, um pai de família indo para o trabalho, um aluno que estava voltando da escola, infelizmente as pessoas parecem que estão perdendo o respeito para o semelhante, para o cidadão em comum, não está mais respeitando a regra da sociedade, não importa se alguém vai atravessar, uma criança vai atravessar a via, 40 por hora, já é complicado a 40 por hora você frear um carro. Muitos motoristas de caminhões colocam velocidade superiores a essa em caminhões pesados, que não consegue frear a tempo, em vias estreitas, apertadas, aonde uma criança pode atravessar motociclistas correndo igual louco, tendo a chance de ter um animal cruzando na frente, causando um acidente, causando um acidente mais grave, atropelando um ciclista, infelizmente a gente vê que as pessoas estão não se importando mais com o risco de causar uma morte, uma lesão, um ferimento, única e exclusivamente porque acredita que não tem problema nenhum, dá tempo, isso não vai acontecer comigo e se acontecer de alguém atravessar, bater, tá nas mãos de Deus. Infelizmente as pessoas parecem que perderam o medo do que pode acontecer, Ana. Exatamente, Alfredo Neto, e aí depois causa o acidente, mata alguém, machuca alguém, as pessoas, ah, mas entrou na minha frente, sempre vai jogar a responsabilidade pro outro, mas não foi o único acidente, a gente fala de um segundo agora envolvendo uma motocicleta, Alfredo. Isso, Ana. Novamente, ali não chegou nem ser imprudência, mas imperícia. No final da tarde de ontem, por volta das 17h50, o corpo de bombeiros do SAMU foram chamados pra comparecer na Rua Doutor José Amilcar Congrubastos, cruzamento com a Ranulfo Marques, aonde um motociclista foi atropelado por um carro, um GM Cobat, que estava na Ranulfo, tentou fazer a conversão para entrar na José Amilcar Congrubastos, mais um motorista do GM Cobat, acabou invadindo a contramão, invadiu a contramão e bateu de frente com o motociclista que vinha na José Amilcar, no sentido contrário, para acessar a Ranulfo. Motociclista esse, que acabou sendo arremessado contra o solo, sofreu algumas escoriações, o corpo de bombeiros prestou os primeiros socorros, entregou a vítima para o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que levou a vítima para a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, para que ela fosse examinada e ficou em observação. Esse acidente foi registrado pela Polícia Militar, na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, que irá investigar o caso de lesão corporal por meio de acidente de trânsito causado por veículo automotor, Ana. Mas ontem teve todo tipo de acidente, né, Alfredo? Nós já falamos aí desse acidente, é moto com carro, carro com carro e agora teve até pedestre que foi atropelado ontem aqui em Três Lagos e o motorista fugiu, Alfredo. Positivo, Ana. Foi ali perto, foi no Oiti, na rua Antônio Estevão Leal, o pedestre que estava caminhando na lateral da via, próximo à sarjeta, acabou sendo atropelada por um veículo Corsa de cor branco. O motorista do carro fugiu, não prestou socorro, a vítima ficou largada no solo. A sorte foi que populares que presenciaram a situação prestaram os primeiros socorros. Enquanto algumas pessoas chamaram o corpo de bombeiros e acompanharam a vítima até a chegada dos militares, outros populares tentaram perseguir o motorista desse veículo Corsa para tentar anotar a placa ou fazê-lo retornar até o local do acidente para que ele assumisse a responsabilidade do crime de trânsito cometido. Mas o mesmo não foi alcançado e fica até um alerta. Se alguém for fazer isso, por favor, não faça, é crime, você vai enfrentar as normas de trânsito e sem contar que você não sabe quem está do outro lado. Às vezes é uma pessoa que pouco tenha perdido a vida, está armado, pode cometer um outro tipo de crime, então é melhor você fazer um acompanhamento tático, pegar o máximo de dados que você conseguir, número da placa, o tipo do veículo, qualquer detalhe que auxilie a polícia a esclarecer quem é o autor do atropelamento, mas é muito perigoso esse tipo de ação. Por mais que a gente entenda o desejo da sociedade em ajudar e tentar colocar um freio nesses abusos causados por alguns motoristas em Três Lagoas. O idoso sofreu escoriações pelo corpo e foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado até a UPA. Lamentável, né, Alfredo Neto? Lamentável, ainda foge, né? Mas já já, Alfredo, você volta com mais informações e mais acidente de trânsito, viu, gente? Que coisa, hein? Até quando a gente vai continuar falando dessas imprudências em Três Lagoas? Seis e cinquenta e um agora? Seis horas e cinquenta e um minutos? A gente muda de assunto agora para falar que Três Lagoas é o quinto município de Mato Grosso do Sul que mais gerou emprego entre as cidades com mais de cem mil habitantes e diante deste cenário que o Tribunal Regional do Trabalho realiza hoje aqui em Três Lagoas um ciclo de palestras justamente para falar sobre o desenvolvimento sustentável, os Isael Espíndola tem as informações. Na próxima quinta-feira, o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul realiza um ciclo de palestras aqui em Três Lagoas para falar do desenvolvimento sustentável. Sobre este assunto eu vou conversar com a juíza do trabalho, Laís País Duarte. Para quem é direcionado esse ciclo de palestras? O evento ele é direcionado para advogados, promotores, juízes, estudantes, professores, todos aqueles que tiverem interesse em participar poderão participar. Vai ser um evento aberto ao público. Qual que é o objetivo de se trazer a essa discussão junto não só com a comunidade acadêmica, mas também com a população? Como o Três Lagoas é importante polo industrial no Mato Grosso do Sul, vamos tratar sobre o processo produtivo, o desenvolvimento sustentável e além disso vamos falar sobre a sede sexual, sua identificação e formas de prevenção. Quem serão os convidados que estarão participando desse ciclo de palestras? Palestrantes relacionados à indústria, ao governo, professora doutora da UFMS e eu vou tratar especificamente sobre o assédio sexual. Agora juíza, como que está o cenário aqui em Três Lagoas diante desse crescimento, várias indústrias, várias empresas chegando, esse relacionamento entre empregado e o empregador? Esse crescimento, ele demanda de uma conscientização da necessidade de um meio ambiente de trabalho saudável, em que possa ser respeitado os direitos trabalhadores, também a questão do empregador, então diversas questões vão ser tratadas, é necessária essa conscientização, inclusive quanto ao combate ao assédio sexual. A senhora vai abordar o tema assédio sexual, ainda acontece em que grau esse assédio acontece, principalmente aqui na nossa região de Três Lagoas. É muita frequência, infelizmente, que a gente ainda enfrenta essas questões relacionadas ao assédio sexual, por isso é necessária a identificação das suas práticas, quais condutas caracterizam o assédio e a forma de orientação, de combate, de prevenção e fiscalização dessas práticas no ambiente de trabalho. Que horas começa o evento e o local? Começa às 8 horas da manhã e será realizado na UFMS. Tá certo, obrigado pelas informações. Então, só recapitulando, a partir das 8 horas da próxima quinta-feira, no Campus 1 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, será realizado esse ciclo de palestras Desenvolvimento Sustentável, que é promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Volto aos estúdios. Tá certo, obrigada Israel pela tua participação. 6 horas e 54 minutos, 6 e 54, a gente fala agora um pouquinho sobre economia, porque quem tem ido às compras no supermercado, gente, tem notado que os carrinhos estão mais cheios e pagando bem menos em diversos produtos, em diversos itens da cesta básica, né? E isso tem refletido, claro, no consumo dos três lagoenses. Tem aqueles que acham, né, que os produtos ainda estão caros, outras pessoas entendem que houve realmente uma redução em alguns itens e isso tem refletido no consumo da pessoa, no aumento do consumo das pessoas, segundo um levantamento realizado. Vamos acompanhar a reportagem. O consumo das famílias aumentou no ano de 2023, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras. Entre janeiro e agosto, a pesquisa apontou um aumento de 2,5% em comparação ao mesmo período do ano passado. O economista Fernando Escofano aponta que os índices estão retornando a um patamar de normalidade, visto no período pré-pandemia. Isso daí é um reflexo do aumento da renda das famílias. Os últimos dados do IBGE indicam que as famílias também tiveram aumento na sua renda de 4,60% no mesmo período. Isso daí traz pontos positivos para o consumidor, visto que, além do aumento da renda das famílias, o preço dos alimentos vem caindo. Só neste ano, a inflação dos alimentos já caiu mais de 2%. Isso daí é um reflexo de safras muito positivos que a gente teve neste ano. O aumento do consumo é influenciado pela queda nos preços dos alimentos, como aponta a pesquisa. 35 itens da cesta básica apresentaram reduções significativas ao longo do ano. No mês passado, o valor dos itens básicos tiveram uma redução de 1,7%. Atualmente, o valor de uma cesta está custando, em média, R$ 717,55. Mato Grosso do Sul está entre os estados que mais registraram queda nos preços. A pesquisa da Abras também aponta que a região centro-oeste foi a que mais teve redução no preço dos alimentos, com 2,25%. Produtos como o feijão, o óleo de soja, a farinha de trigo e o frango congelado estão na lista dos itens que mais tiveram redução no seu valor. Em 2023, o óleo de soja foi o produto que mais abaixou no preço ao consumidor, com queda de 28,6%. Em seguida, vem o feijão, com redução de 12,7%. As carnes bovinas também se encontram na lista. Os cortes traseiros, como o colchão duro e colchão mole, por exemplo, caíram 12% no valor este ano. E os cortes dianteiros, como a assém e o peito, reduziram em 9,2%. O leite longa-vida caiu 3,3%. Os ovos, em 3%. E o frango congelado reduziu o valor em 2%. Quem precisa fazer as compras do mês já tem notado a diferença de valores. A Marina é dona de casa e sempre vai ao supermercado para pesquisar e levar os produtos necessários para manter o lar. Como uma boa observadora, ela já tem a lista decorada sobre quais alimentos estão mais baratos. A carne mesmo reduziu bem o preço. E os legumes, tem alguns que já reduziu um pouco o preço. O café, feijão, o arroz, o óleo, que nossa, a gente estava pagando tão caro no óleo, o leite também, a gente estava pagando quase 12 reais no litro de leite. Aí agora já abaixou bem, aí tem as promoções do supermercado, então a gente acha bastante coisa em conta. Mas abaixou bem o preço, sim, graças a Deus. A Caroline também identificou que as compras no supermercado deixaram de pesar tanto no bolso. Agora ela consegue comprar mais e gastar menos. Sim, antes a gente vinha com certinho, comprava pequenas quantidades, ficava sempre atrás de oferta. Agora a gente consegue vir com mais tranquilidade. 6h58 agora, 6h58min. Olha só, gente, você que precisa do atendimento da Justiça Itinerante, fique atento, tá? Porque os moradores do Parque São Carlos recebem nesta quinta-feira a unidade móvel da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O atendimento começa agora às sete horas e vai até às onze horas e prestará serviço gratuito a todos os moradores do bairro e da região. A ação é uma forma de assegurar o acesso à Justiça e cidadania a toda a população. O serviço do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul vai até quem precisa para levar atendimento e solução de conflitos. O ônibus do tribunal estará na Escola do Parque São Carlos. Será atendido cobranças, indenizações, acidentes de trânsito, cobranças de aluguel sem despejo para uso próprio, problemas de vizinhança, direito de família como pensão alimentícia, execução de alimentos, investigação de paternidade, divórcio, reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento e demais causas que não ultrapassem quarenta salários mínimos. O perfil dos atendidos deverão estar de acordo com a parceria realizada com a OAB, que se enquadra no perfil da Defensoria Pública. Então, o ônibus do Tribunal de Justiça, a Justiça Itinerante, atende hoje na Escola do Parque São Carlos, das sete às onze horas. Sete em ponto agora. Nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini 3.565. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados, sob medida especialmente para você. Descubra o Cicobi Metalcred da rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos, sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos e mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia três de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das onze horas. Toda renda será revertida para compra de novas camas hospitalares, vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica, a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar, Rua Luiz Correia da Silveira, novecentos e trinta e quatro. WhatsApp 99895-5576. www.trêslagoasolar.com.br Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Fone, três cinco dois dois zero quatro cinco quatro. Venha construir com a gente. Agora, sete horas e três minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. E eu quero falar agora sobre a Formline. São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis e com dedicação ao prazo de entrega, design, matéria-prima, que é certificada no mercado. Tudo isso resulta em ambientes fascinantes. Formline, móveis planejados sob medida, especialmente para você. Ana? Agora são sete horas e quatro minutos, sete e quatro. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da cultura e da TVC. Fique à vontade para comentar os assuntos que estamos abordando, para mandar o seu bom dia. Você tem também o nosso WhatsApp. Anote aí, 3509-7500, 3509-7500. É o WhatsApp da cultura e da TVC para você interagir com a gente. Eu quero agradecer os nossos internautas interagindo com a gente através do Facebook do JP News, o Roberto Oliveira Nascimento, desejando a todos uma ótima quinta-feira. Obrigada, Roberto. O Celso do bairro Paranapungá, a Dina Souza, o Claudemir Simão, ele diz bom dia, Ana, bom dia a todos. Hoje é o dia internacional do professor. Manda um abraço para todos os professores e um forte abraço a todos os educadores. Olha que legal, um parabéns, né? Um abraço então para todos os professores. Na semana que vem é o dia nacional do professor, né? É dia 15 de outubro, se comemora o dia do professor, mas o Claudemir está me dizendo que hoje é o dia internacional do professor. Então, todos os professores sintam-se abraçados, né? A gente sabe da importância dos professores para a formação de um cidadão, para a educação, para uma cultura. Então, parabéns, né? O mês de outubro é o mês dedicado aos professores. O Cícero Flamenguista também na audiência, o Luiz Henrique Carvalho também, muito obrigada. A Fátima Rodrigues Ribeiro, a Lucilene Bueno também na audiência. Muito obrigada a todos vocês e pode continuar participando, tá bom, gente? Sete, seis, voltamos com o Alfredo, a gente continua falando de acidentes. Já falamos no início do jornal de três acidentes de trânsito registrado ontem aqui em Três Lagos e o Alfredo Neto chega agora com mais informação de um acidente registrado ontem em uma avenida que tem gerado aí muitas reclamações por conta do excesso de velocidade que alguns condutores têm trafegado, têm transitado nesta avenida. Alfredo, bom dia novamente para você. Bom dia novamente, Ana, isso mesmo. Excesso de velocidade, imprudência e por muitos também um pouco de desorientação por conta do trajeto, do gradiente que é feito essa avenida e que muitos ainda não estão acostumados, já que a maioria das ruas aqui em Três Lagos e avenidas são em linha retas, os cruzamentos são padronizados e essa tem um traçado sinuante um pouco diferenciado e muitos desses condutores estão ficando perdidos. Ontem à noite, Ana, nesse trânsito onde a gente está, o nosso negrafista Max vai mostrar pra gente, dois motociclistas acabaram colidindo. A gente vê que a pista está bloqueada mais à frente onde está sendo feito um reparo e o lado direito, a pista da direita está sendo utilizada por duas mãos. Alguns motoristas acabam utilizando a contramão e alguns motoristas acabam andando de frente com outros carros sem saber. Nisso, a pista da direita que dá acesso ao Orestinho, ao cemitério municipal de Três Lagos, está sendo utilizada por quem vem da Lagoa Maior, acaba pegando esse atalho para poder chegar mais rápido na região sul e aqui também acaba o pessoal se desorientando, porque o gradiente tem essa curva aqui que o Max vai mostrar pra gente, o pessoal que vem ali da Avenida Aldair Rosa de Oliveira e acaba vindo e acessando esta, esse trecho da Custódio Andrius. Nesse trecho, Ana, dois motociclistas acabaram trobando de frente. Um motociclista estava sozinho em uma das motos e na outra moto havia um casal. Nesse exato local, a gente vai até manter um pouco de distância, que a cena é um pouco feia, aonde o casal que estava na moto acabou sofrendo ferimentos graves. O condutor da moto, masculino, acabou tendo uma fratura exposta em uma das pernas e uma fratura fechada na outra. A mulher que estava na garupa sofreu uma fratura no joelho e o condutor da outra moto teria também sofrido uma fratura na perna. Acidente esse que precisou do apoio de duas viaturas do SAMU para poder fazer o atendimento a essas vítimas e posteriormente essas vítimas serem levadas para o hospital auxiliadora. E muitos reclamam, Ana, porque a avenida é nova, é bem sinalizada, é bem feita. Então, muitos acabam abusando da velocidade. E muitos moradores e usuários dessa via acabam aí pedindo para que sejam implantados redutores de velocidade. Muitos reclamos dos quebra-molas aqui em 3 de agosto. Teve uma época que faziam até pedido para retirar quebra-molas. Mas, infelizmente, é uma das alternativas para poder tentar reduzir a velocidade em locais como aquele ali, Ana, aonde é um cruzamento movimentado. Dá acesso à esquerda para um colégio particular, bastante movimentado. À direita, quem quer acessar o bairro Santa Luzia. No sentido, mais à frente, quem vai reto, acesso ao Jardim Maristela, Novo Oeste, local bem populacionado. Também ao Chácara Imperial. E, de lá para cá, quem quer acessar o centro e a região norte. Então, é uma via fundamental que tem um fluxo bem elevado e, principalmente, no horário de entrada e saída do colégio, o fluxo fica bastante caótico naquele trecho, Ana. Olha, absurdo, Alfredo Neto. Você estava falando, inclusive, sobre a questão da velocidade. É 40 por horas aí nesta rua, né? E a gente viu uma bicicleta elétrica passando. Me parece que mais que isso, mais que isso por trás de você. A bicicleta passou. Bicicleta elétrica, gente, pelo amor de Deus, se a bicicleta elétrica consegue imprimir uma velocidade dessa, imagine os outros veículos que devem passar muito mais que isso. 40 por hora, gente. Pessoas não... Aí, depois, não sabem o porquê que acontecem os acidentes de trânsito. Andando na contramão, em alta velocidade, tem que ter cautela. Calma, gente, tá fazendo quebra-mola. Tem, mas independente do quebra-mola, se está lá 40 por hora, 40. Senta aí, ó, as bicicletas elétricas. É, o pessoal anda com tudo mesmo. E ó a velocidade. É, pega e imprima uma velocidade que eu ia te falar um negócio. Que aqueles que andam certinho, tudo bem, beleza. Mas, ó, o outro nem parou direito no quebra-mola, eles passam com tudo. É uma coisa de doido, assim. Se você ficar no trânsito, parado, olhando a imprudência, é o dia inteiro vendo isso. É o dia inteiro. As pessoas não respeitam sinalização. É, vai pro serviço, vai com calma. Olha lá, na contramão. Você tá vendo? Olha lá, o que que nós estamos falando, ó. Dá uma voltinha, volta, né? Tem que estar interditado, você tem que ir pegar outra via. E não ir na contramão, porque é mais fácil. Aí acontece os acidentes, aí vão culpar. Ah, porque não tinha sinalização. Ah, porque tá fazendo quebra-mola. Não, gente. Tem que respeitar até quando. As pessoas cobraram tanto asfalto nesta avenida, tanto tempo aguardando. Era um poeirão danado. Agora que tem o asfalto, tem um problema do acidente. Aí tem que colocar a quebra-mola. Enche a cidade de quebra-mola, porque as pessoas não respeitam a sinalização de trânsito. E quem respeita tem que conviver com esses obstáculos. É difícil, hein, Alfredo? Eu não sei até quando a gente vai continuar falando da imprudência no trânsito em Três Lagoas, porque tá demais. Ontem, a gente já falou que quatro acidentes de trânsito, fora os que o Alfredo nem citou, né, Alfredo? Tá difícil, hein? É, Ana. No decorrer do dia, tivemos atropelamento no Novo Oeste, colisão na Clodoaldo Garcia, tivemos também atropelamento de ciclista no Paraná Pungá. Enfim, tivemos bastante ocorrências. O problema é que não dá pra atender todas. Se pra guarnição do Corpo de Bombeiros e do SAMU, SAMU com três viaturas, Corpo de Bombeiros com duas de resgate e as outras de apoio. Ainda tiveram trabalho pra poder conseguir atender todas essas ocorrências, imagina a equipe de reportagem que é só um pra tentar atender. Infelizmente, é uma situação que chamou atenção porque às 21 horas e 50 minutos, eu estava conversando com o socorrista do SAMU e a gente conversando sobre as ocorrências de acidente. Ele que atendeu essa ocorrência, eles não tinham conseguido jantar ainda, né? Eles não tinham conseguido fazer o lanche porque não parava as ocorrências. Eles estavam, naquele momento, conseguindo fazer uma transferência na UPA para o Hospital Auxiliadora de um paciente que foi transferido para lá e, nesse momento, o que ele falou? Agora que a gente vai tentar conseguir jantar. Mas, até o momento, a gente não parou. Mal conseguimos tomar um copo com água. Infelizmente, chama atenção e, infelizmente, por mais que as vias estejam sinalizadas, as vias estejam bem estruturadas, vai precisar que o poder público faça algum tipo de medida para poder tomar uma ação. Se não, Ana, iremos ter recordes em acidentes fatais em transagosto porque os condutores não estão se importando em desrespeitar as normas, as regras e passar em cima de quem for preciso, Ana. Principalmente aqui. Estávamos atravessando, o condutor de uma picape quase nos atropelou, picape de luxo. Isso a gente vê que não é questão de falar de baixa instrução, não. Seja do mais humilde na bicicleta ao mais estruturado socialmente com o carro importado. Muitos não estão se dando conta da fatalidade que está acontecendo no trânsito e desrespeitando as regras do aqui do Irana. Exatamente, Alfredo. Olha aí a velocidade dessa moto que acabou de passar por vocês. É isso, gente. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão ficando com sequela no trânsito, as pessoas estão tendo prejuízos, estão tendo seus carros, motos, enfim, destruídos. Às vezes quem provocou o acidente acaba não arcando com prejuízo, sobra para a vítima e o trânsito em Três Lagoas está assim. As pessoas realmente não estão se dando conta da gravidade do que está acontecendo. Três Lagoas é uma cidade que cresceu, é uma cidade que tem uma frota muito grande. Três Lagoas tem mais de 80 mil veículos cadastrados no Detran, fora a frota flutuante, que são os veículos que não são cadastrados no Detran. Tem muitos veículos na cidade. Agora tem as bicicletas elétricas, pessoas que não têm noção de trânsito, não têm carteira de habilitação, não passaram por uma aula prática, aula teórica e a gente vê muita imprudência. Tem as pessoas que andam certinho, gente, me perdoa aquelas pessoas que andam tranquilo, que respeitam as leis de trânsito, tá? Não é para você o que a gente está falando, não é com você que eu chamo atenção, que eu puxo a orelha, tá? É para as pessoas que não respeitam, é para as pessoas que não respeitam, que merece todos os dias estar ouvindo isso que eu tenho falado e tenho repetido diariamente. Você que anda certinho, parabéns, continue assim, faça a tua parte, mas para você que não respeita, meu amigo, todos os dias tem que levar um puxão de contramão. E aí? Eu falo o quê, Antônio Luiz? Não, eu falo o quê? Fala para mim, me ajuda, porque eu não tenho mais palavras para, eu não tenho mais o que falar, eu não tenho. Parece que é uma coisa normal, sabe? Ao que dá a entender é que as pessoas tipo assim, ah, a pessoa está me vendo, eu estou na contramão, mas a pessoa está me vendo, então eu posso fazer isso. Olha só, ele utilizou um pedaço da via para andar na contramão para entrar logo na sequência depois. Porque não quis dar uma volta, né? É, porque não quis dar uma volta, economizar tempo, poxa, os dois minutos que ele economizou ali, poderia ser fatal aí para outras pessoas, ó, mais um aí. Eu acho que é frequente ali, né? Não, alguém me ajuda, porque Alfredo Neto, Alfredo, Antônio Luiz e quem se vê, eu não tenho mais o que falar do trânsito de Três Lagoas, olha aí, a gente está falando, falando, falando e as pessoas estão na contramão, estão fazendo, eu não sei mais o que falar, tem que, depois reclamam dos agentes de trânsito, né? Ah, porque os agentes estão mutando, ah, porque a polícia está mutando, tem que mutar mesmo, mas tem que mutar, tem que aplicar a caneta, porque só assim as pessoas vão respeitar, gente. Duas pessoas já morreram nesta semana no trânsito, até quando? Enquanto não acontecer com algum familiar, com alguém querido, aí as pessoas não vão se dar conta do que nós estamos falando, da gravidade que está o trânsito, gente. Alfredo Neto, você que e o Máxima que estão aí nas ruas, na avenida, difícil, hein, meu amigo? Eu já não tenho mais nem argumento mais o que dizer, Alfredo. Ana, sabe o que é mais interessante? É que muitos sabendo que estão irregulares ainda passam dando tchauzinho, como se fosse algo comum. O errado somos nós de estar cobrando, de estar mostrando a situação para alertar as pessoas. Não sei se vocês acabaram de mencionar daquele carro prata que acabou de passar aqui na contramão. Logo mais à frente ali, Max, mostra pra gente só onde está aquela tubulação de esgoto para cima. Ali é onde os carros estão voltando para a mão deles. Aquele carro que vocês mostraram, ele seguiu na contramão e foi embora. Foi embora na contramão, ele não voltou para a mão dele. Dali pra frente, o pessoal não tem nenhum recurso para poder mudar a faixa. Ali, o canteiro central, ele vai até no cruzamento, até no cruzamento da rua Maria Guilherminas Esteves, aonde é uma rotatória. Dali pra frente, não tem como ele mudar de faixa, caso ele dê de frente com o caminhão ou com dois veículos, ou ele está indo de frente com o veículo. Um motoqueiro sai de trás do carro para tentar uma ultrapassagem e vai dar de frente com o carro. Infelizmente, a situação aqui é bastante complicada, Ana. Zé, e nesse exato momento, o Israel Espíndola está me informando, Alfredo, que mais um acidente acontece aqui em Três Lagoas, ali na Ranufo Marques Leal, em frente a Descaltó. Alfredo, se você puder dar um pulinho lá com o Max. Gente, olha aí, a gente está falando de acidente, de imprudência, e nesse exato momento, mais um acidente de trânsito. Foi apenas escoriações, o Israel está me dizendo, um carro avançou e colidiu em uma motocicleta. Está aí, é todos os dias. Se a gente for ficar falando, é lamentável, Alfredo, lamentável. A gente está falando de acidente, e nesse exato momento, mais um acidente, porque a pessoa não respeita, não pare. Olha só, quase acontecendo um acidente aqui, o Alfredo está mostrando para a gente, quase que houve uma colisão ali, frontal. É, a situação está feia, viu? É, a bruxa estava solta ontem, segundo o Alfredo Neto, ela quase caiu também, né, Alfredo? Está difícil, meu amigo, está difícil, Alfredo. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Obrigado, Alfredo. Idealizado pela Cooperativa Regional de Apicultura e Meliopicultura de Mato Grosso do Sul e apoiado pela empresa Suzane, governo do estado, o projeto foi colocado em prática no bosque da sede da Polícia Rodoviária Federal, onde foram instalados 34 meliponários para abelhas sem ferrão da espécie Jatai. A diretora de agronegócio da Secretaria do Meio Ambiente, Amanda Pivoto, deu detalhes do projeto. O projeto de polinizadores foi idealizado pela Cooperativa de Agricultores Familiares, a Cooperames, em parceria com o governo do estado, Suzano e Prefeitura, onde eles estão fazendo a conscientização ambiental da importância das abelhas sem ferrão, né? Sabemos que a polinização, ela traz toda a produção de frutos, né? Então, a gente vê a necessidade das crianças, dos adolescentes, até os adultos, né? Ter essa consciência da importância das abelhas hoje para a nossa vida. Segundo dados do IBGE, Três Lagoas passou a liderar os municípios de Mato Grosso do Sul na produção do mel. Três Lagoas é a primeira cidade do estado que mais produz mel de abelha. Entretanto, esse projeto de polonização, ele não visa fins lucrativos, é um projeto apenas para conscientizar sobre a importância da polonização. Exatamente, ele não tem fins lucrativos, é mais uma parte de conscientização e mostrar, né? Inclusive, o projeto também alcançou as escolas estaduais e municipais, onde o pessoal da Copa Irambis levaram as caixas de abelhas sem ferrão, onde as crianças puderam ter um contato próximo, conhecer ali como é a colmeia, ver como elas trabalham. As crianças realmente ficaram encantadas, né? De ter essa proximidade e sem ter aquele medo, né? De se poder ser picados pela abelha, porque ela tem ali um veneno. Então, as abelhas sem ferrão vêm para mostrar também a importância da polinização e o que elas precisam, o trabalho que elas realizam realmente, que é de levar esse pólen que elas pegam de uma flor para outra, né? Que assim nós conseguimos ter os nossos frutos. Além da lagoa, caixas artesanais das abelhas foram espalhadas em outros espaços públicos. A diretora ressalta que a população não precisa ficar preocupada, pois as abelhas não têm ferrão. Isso mesmo, elas não têm preocupação nenhuma, elas não ferrou. E sim, assim, elas só trazem benefícios para o nosso ambiente, não? Então, a gente pode conviver com elas tranquilamente. E esse projeto também, saiu o projeto de lei, né? Que o município autoriza, autorizou o pessoal a colocar as caixas nos espaços públicos para realmente estar fazendo esse trabalho de polinização e conscientização. Também eles colocaram nas escolas municipais, estaduais. É um projeto bem bacana que o pessoal vem desenvolvendo. E tenho certeza que as crianças vão estar levando para casa essas informações importantes. Então, os adultos também vão estar aí com mais informação, que é muito legal, né? O município conhecido como a capital nacional da celulose passou a ocupar a primeira posição no ranking de produção de mel. Três Lagoas teve um aumento de 10% em sua produção, quando comparado ao produzido em 2021. No ano passado, o município produziu 60.420 toneladas de mel. Sim, a gente fica muito feliz de ver Três Lagoas se destacando em mais um ramo, né? E nós vemos ainda muitos pequenos produtores que estão se formalizando. Então, eu acho que vai vir muita coisa boa por aí ainda, né? Nós temos também o auxílio aí das indústrias, que acabam auxiliando esse pessoal. Então, são parcerias que só fazem crescer o ramo, né? E os pequenos produtores agradecem. Tem bastante pessoas que trabalham com a produção de mel? Tem sim, e principalmente tem esses grupos formalizados, né? Tem a Cooperamos, tem outros pessoais aí que já trabalham muito tempo no ramo, já tem a fiscalização. E tem pequenos produtores que vêm nos procurar para tirar a fiscalização, né? Porque todo produto de origem animal tem que ter uma fiscalização. Hoje, aqui no nosso departamento, nós trabalhamos com um serviço de inspeção municipal, onde esses produtores, eles podem comercializar dentro do município. Aí tem a esfera estadual e federal, que eles podem ampliar aí a comercialização. Então, a gente percebe que agora eles vêm nos procurar para tentar tirar essa inspeção e poder sair da informalidade e expandir seus mercados, né? Olha que bacana, né, gente? Esse projeto, então, foi iniciado em Três Lagos, projeto de polinização, que é o projeto que eles colocaram várias caixas já dessa abelha, já está aí, que não tem ferrão, tá, gente? Pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum. A abelhinha que não faz mal para ninguém, ela produz o mel ali tranquilo, nas escolas, ali na Lagoa Maior, em vários espaços públicos. Projeto muito bacana que tem tido o apoio aí da Secretaria do Meio Ambiente e do Departamento de Agronegócio. 7h25 agora, 7h25min, a gente fala agora sobre iluminação pública, porque o processo para que Três Lagos tenha uma nova iluminação pública por meio de uma parceria público-privada, avançou mais uma etapa com a abertura do período de consulta pública do projeto de concessão do Parque de Iluminação Pública. Os documentos referentes a este processo ficarão 30 dias disponíveis à população no período aí de 3 de outubro a 2 de novembro, através do site da Prefeitura. Neste período, a população poderá visualizar a documentação, bem como preencher um formulário com sugestão ou questionamentos. A publicação da consulta ocorre após aprovação na Câmara de Vereadores e sanção do Executivo da Lei, que autoriza a delegação de uma PPP para este fim em Três Lagoas. Como parte do processo, uma audiência pública será realizada na Câmara Municipal no dia 23 de outubro, a partir das 18 horas. Toda a comunidade está convidada a participar deste debate. A PPP, que é uma parceria público-privada, ela visa modernizar os mais de 21 mil pontos de luz na cidade, com substituição das luminárias antigas por lâmpadas de LED. Estima-se que em 13 anos, que é o prazo de duração da PPP, ocorra uma economia de R$ 28 milhões, o equivalente ao consumo de 11 mil residências e uma redução de 11 mil toneladas, equivalente a 8,5 mil árvores e aproximadamente R$ 15 milhões em economia de despesas com a energia. Então, audiência pública, para se debater essa questão da parceria público-privada, a prefeitura vai fazer essa PPP para o serviço de iluminação pública. Ela alega que hoje o serviço não funciona a contento, ela contratou uma empresa para fazer a substituição das lâmpadas, mas tem muitas reclamações, muitos pontos escuros e a ideia desse projeto é melhorar todo o sistema de iluminação pública de Três Lagoas. 7h27, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3.565. RICobi Metalcred. Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Monir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Vem aí, a 5ª Costelada Beneficiente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. E colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse www.trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 99895-5576. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. RCN Notícias. Agora às 7 horas e 30 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar para você do Cicobi, onde você é dono. Isso mesmo. Tem a melhor opção financeira da região e você pode ter e tem alguns motivos para fazer parte do Cicobi. Aliás, é a única cooperativa que dá 10 dias sem juros no cheque especial. São as menores taxas da região e o atendimento é diferenciado. Quer saber mais benefícios do Cicobi para você? Então faça uma visita na Dr. Munir Tomé 764, sala 2, Cicobi Metalcred. É a cooperativa financeira que cresce junto com você. Ana? 7h31 agora, 7 horas e 31 minutos e Três Lagoas a gente é considerada por muitos como a terra promissora por conta da geração de empregos. Por outro lado, esse relacionamento entre empregado e empregador pode não ser tão esperançosa assim. O Fórum Trabalhista de Três Lagoas registrou um aumento no processo de trabalho, de processos trabalhistas neste ano. A gente acompanha agora esses dados na reportagem do Israel Espíndola. Durante todo o ano de 2022, a segunda vara trabalhista em Três Lagoas registrou 1.020 processos. De janeiro a setembro de 2023, já foram registrados 1.033 processos. Um aumento de 1,27%. Pode parecer pequeno, mas se levarmos em conta que Três Lagoas é a quinta cidade que mais gerou emprego entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, é um número considerado alto. Mais emprego gerado, mais trabalhadores insatisfeitos e que procuram na justiça resolver esses conflitos. Como explica a juíza do trabalho Beatriz Capucho. Esse aumento tem vários fatores, um deles é a expansão das nossas indústrias de celulose aqui da região e outro também foi a declaração de inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios por parte dos reclamantes. Os conflitos trabalhistas vão existir em todos os setores. A maioria deles são desgastantes e precisam ser resolvidos. Afinal, os direitos precisam ser respeitados e as obrigações devem ser cumpridas. E o setor que mais registrou processos trabalhistas foi no transporte, justamente as empresas que transportam a matéria-prima para as grandes indústrias de celulose. Como explica a magistrada da segunda vara da Justiça do Trabalho, Beatriz Capucho. O motorista é uma categoria diferenciada, porque o tipo de prestação de serviços é externo, mas existe a obrigatoriedade de se manter o controle dessa jornada, mas acaba tendo também uma dificuldade na aplicação, na interpretação da lei do motorista. Inclusive o Supremo acabou por declarar inconstitucional alguns dispositivos que se aplicam aos motoristas, gerando essa controvérsia em relação à aplicação da lei e que acaba parando aqui na nossa justiça para ser resolvida. Para entender melhor essa jornada de trabalho, fomos para o trecho da BR-158, onde encontramos o Júlio César, motorista de caminhão há 10 anos. Fomos saber dele como é a rotina do motorista de caminhão. São 12 horas de trabalho com os riscos no trânsito, como explica o profissional. Tem que ter muito cuidado, porque tem muita imprudência no trânsito. É por isso que eu falo, tem que ter muita segurança, nós temos que dirigir para nós e para os outros, que tem muita imprudência no trânsito. E devido a nós sermos um motorista de veículos de grande porte, então exige mais um pouco de experiência, mais um pouco de atenção, cuidado. Você vê que ontem mesmo aconteceu um acidente, uma fatalidade, a gente não pode julgar quem foi o culpado, mas não é fácil não, é complicado. Sobre os conflitos entre o empregado e o empregador, o motorista é categórico em dizer que o profissional precisa saber que a profissão tem seus riscos e, principalmente, fazer o que gosta. Eu acho que a pessoa tem que fazer o que gosta, no meu caso. Eu já vou para 10 anos puxando madeira, no transporte de madeira. Então a gente tem que fazer o que gosta. Você fazendo o que gosta, você faz bem feito. Certo? Porque quando você vai ser contratado, a empresa já te explica, que a gente deixa bem explicado, jornada de trabalho, salários, benefícios. Então, eu penso assim, para a pessoa entrar no ramo, ele tem que entrar ciente, sabendo o que vai fazer e o que deve fazer. Ele já é orientado. Independente do setor, da profissão, se há algum conflito entre as partes, o diálogo e a boa vontade na busca de acordos, justos é a melhor saída, como explica a magistrada Beatriz Capucho. A gente diz que é preciso diálogo. Quando chega aqui é porque acabou o diálogo. Mas existe a oportunidade das partes virem aqui e reestabelecerem o diálogo e resolverem os seus conflitos pela conciliação. Então, hoje, a Justiça do Trabalho não é apenas sentença, existe os serviços de conciliação e que é feito pelo nosso Sejusque aqui. Então, a gente abre essa oportunidade para que as pessoas resolvam os seus conflitos pela sentença e também pela conciliação. 7h36 agora, 7h36min. A gente volta com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. A gente fala agora de furtos, Alfredo Neto. Furtos também não param de acontecer aqui em Três Lagoas, hein? É, Ana, já pensou em pagar R$ 100,00 no carro, Ana? Acha isso normal? A pessoa se for de brinquedo, né? De brinquedo? Não, não. Gol, R$ 93,00. Carro aí que é avaliado em média de R$ 8.000 a R$ 9.000, por conta da paixão do brasileiro por esse carro. Ele que foi furtado no final de semana lá no bairro Paranapongá. Era pertencente a um idoso de 75 anos. Foi tomado de furto da residência desse idoso. E ontem, Ana, a Polícia Civil, por meio da 3ª DP, estava investigando alguns furtos registrados na região sul. Parque São Carlos, Nossa Senhora Aparecida. E os policiais tiveram informação que o autor desses furtos, o suspeito desses furtos, seria um tal de cachorrão. Cachorrão que seria o responsável por esses furtos. E ele estaria escondido em uma residência no bairro Jardim Alvorada, porque contra ele havia um mandado de prisão. Os policiais conseguiram descobrir aonde era essa residência e foram até o local. No local havia mais um homem. Um homem de 34 anos, conhecido como Mãozinha. Mãozinha esse, que acabou confessando aos policiais que teria realizado um furto. E ele já estava sendo investigado pelo SIG, Setor de Investigações Gerais. Para os policiais, ele contou que teria furtado esse carro, o veículo Volkswagen Gol, e vendido para uma mulher no bairro Nossa Senhora Aparecida. Os policiais foram até a casa da mulher de 38 anos, identificado como Tina. A mesma confessou aos policiais que sabia que o veículo era produto de furto, era conhecida do Mãozinha, e que ele teria oferecido esse carro para ela, e em troca ele queria apenas R$ 100. Era o que ela tinha na bolsa, ela ofereceu R$ 100, ele aceitou, daria para comprar o entorpecente que ele tanto queria, e assim foi feita a negociação. A polícia foi até a residência dessa Tina, recuperou o veículo, deu voz de prisão para a mulher, que confessou o crime de receptação, sabendo que o produto era furtado. Ela foi levada para o presídio de segurança feminino, aonde vai aguardar pela audiência de custódia. O Mãozinha recebeu voz de prisão pelo crime de furto, mas devido ter passado o período de flagrante, ele foi liberado para responder o processo de liberdade, já o cachorrão ficou preso, esse por conta do mandato. Os furtos que ele também teria cometido, infelizmente, já teriam passado do período de flagrante, e apenas ele iria responder em liberdade, assim como vai responder em... vai responder não em liberdade por conta do mandato, mas ele vai responder esse crime, aguardando pela audiência, dentro do presídio de segurança média, que seja chamado na justiça para ser responsabilizado. Mas é aquela sorte, o tirocínio da Polícia Civil, que estava investigando um crime, descobriu dois e conseguiu levar três. Três pessoas para a delegacia, três ocorrências de crimes solucionados, furtos, dois furtos, dois autores de furtos, e ainda um mandado de prisão, cumprido pela Polícia Civil, Ana. Tá certo, obrigado, Alfredo, pela tua participação, já já você volta com as vagas de emprego para esta quinta-feira. 7h39 agora, 7h39, nós vamos no intervalinho, e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você, e estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini 3.565. RCN Notícias. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora, um dia para reunir toda a família e amigos, para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares, vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba, e colaboradores do hospital, o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 9989555576. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. 7 horas e 42 minutos. 7h42. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Quero agradecer os nossos internautas. A Rosa Oliveira, o Newton Ribeiro, né? A gente falou bastante hoje sobre o trânsito. Desde o início do jornal, muitos acidentes de trânsito registrados aqui em Três Lagoas. E o Newton diz ainda, sem falar das pessoas, né? Que não dão seta para virar e andam na pista errada. A gente mostrou várias imprudências no RCN Notícias de hoje. A Noemi Medeiros também na audiência, né, lindona? Obrigada, viu? Pela audiência. A Margarete Lopes sempre com a gente. O José Batista também. Muito obrigada a todos vocês. A gente volta com o Alfredo porque é hora da gente saber das oportunidades de emprego para esta quinta-feira. Alfredo Neto, como que estamos de vagas de emprego aí na Casa do Trabalhador para esta quinta-feira? Ana, tá bom o negócio, tá com as trabalhador, hein? Véspera de sexta-feira, para quem quer encerrar a semana, já para começar a próxima com o pé direito, 258 vagas disponíveis na Casa do Trabalhador. Entre elas, três vagas para ajudante de açougueiro em comércio, ajudante eletricista, duas vagas, ajudante de obra, servente de pedreiro, oito vagas, ajudante de reflorestamento, continuam as quinze vagas ainda sendo requisitadas, auxiliar de jardinagem da conservação de vias permanentes, 16 vagas, cinco vagas para camareira de hotel, auxiliar de linha de produção, nove vagas, auxiliar de manutenção predial, uma vaga, cinco vagas para atendente de lojas, assistente de engenharia da construção civil, seis vagas, duas para eletricista de instalações de veículos, três vagas para eletrotécnico, três para empacotador à mão, duas para mecânico de ar-condicionado, quatro para mecânico de motor a diesel, quatro para mecânico de motores de caminhão, também existe quatro vagas para motoristas de caminhão truque, uma vaga para motorista carreteiro e vinte e duas vagas para operadores de caixas de supermercado, além de vinte vagas para pedreiro de obra. Essas vagas estão disponíveis na Casa do Trabalhador, elas podem ser alteradas conforme a demanda da procura e as demais vagas você pode conferir no site rcn67jpnews, que estará discriminada todas as vagas e também o horário de atendimento da Casa do Trabalhador, que começa às sete da manhã e vai até às dezessete, ali na rua Doutor Munir Tormento, no centro de Três Lagoas, próximo ao mercado municipal. Ana? Tá certo, obrigada Alfredo pela tua participação. Olha aí gente, quantas oportunidades de emprego, né? Que bom! Todos os dias a gente tem falado aqui das vagas, sobram vagas de trabalho em Três Lagoas, o que falta às vezes é mão de obra qualificada. Ontem nós falamos inclusive aqui no RCN Notícias que neste sábado vai acontecer no Centro Juvenil da Vila Piloto, ali da Missão Salesiana, um evento, uma ação para a divulgação das vagas, para inserir as pessoas no mercado de trabalho, para a divulgação dos cursos de qualificação profissional, é um evento numa parceria da Missão Salesiana, a Funtrab, através da Casa do Trabalhador e a Suzana. Um evento muito importante, vai ter corte de cabelo de graça também, várias atividades ali neste sábado, no período da manhã, no Centro Juvenil da Vila Piloto, no Centro Juvenil da Missão Salesiana da Vila Piloto, tá gente? 7h46 agora, 7h46min. Eu quero agradecer inclusive os internautas aqui do Facebook da Cultura e da TVC, né? Eu sempre falo dos internautas que acompanham pelo JP News, mas eu quero agradecer o pessoal que está acompanhando também pelo Facebook da Cultura e da TVC. A Thelma Bruna, a audiência, obrigada, viu Thelma, pelo carinho. A professora Gedalva Tenor, ela diz, querida Ana Cristina, hoje 5 de outubro, é comemorado o Dia Mundial dos Professores. Sua criação aconteceu em referência a um documento importante, emitido em 1966. Esse documento é conhecido como recomendação da Unesco sobre o Estatuto dos Professores. Parabéns aí para todos os professores que fazem da sua profissão uma vocação que requer amor, dedicação e paciência. É verdade. E parabéns para a senhora também, viu? Professora Gedalva foi minha professora quando eu era criança, né? Tinha 9 anos, excelente professora. E hoje é minha ouvinte, né? Coisas da Vida. Que bom, olha, a importância de se ter bons professores, né? Contribui muito para a formação, para a educação dos cidadãos. A Wanderlei Duarte também na audiência, muito obrigada. A professora Gedalva, inclusive, interagindo com a gente sobre o trânsito, né? Ela diz, olha, como você diz, Ana Cristina, a maioria dos acidentes é em prudência mesmo. E essas bicicletas elétricas, um horror de ver a velocidade que imprime e outra lotada de crianças na garupa. A gente olha e reza. Meu Deus, toma conta. É por aí mesmo, viu, professora? É por aí mesmo. A gente vê, sabe? E eu tenho falado isso aqui todos os dias, da importância da bicicleta elétrica, o meio de locomoção que veio para facilitar o dia a dia das pessoas, principalmente das pessoas que não têm condições, de ter um carro, uma moto, enfim. Ou até outras pessoas que querem economizar também com combustível, mas é muita imprudência. Tem as pessoas que andam certinho, parabéns para essas pessoas, mas tem muita gente cometendo cada absurdo, fazendo cada barbaridade no trânsito, com essas bicicletas elétricas. Tem que ter cuidado mesmo, viu? Muito obrigada a todos vocês pela participação. 7h48, a gente fala agora de saúde, porque portadores de diabetes devem estar em vigilância com a saúde para evitar casos graves da doença. Além dos exames de rotina, também é necessário se imunizar para evitar agravamentos, tá, gente? Agravantes. A gente acompanha mais detalhes sobre este assunto na reportagem do Emerson William. A dona Iracy faz parte da lista de pessoas que foram diagnosticadas com diabetes tipo 2 em Três Lagoas. Ela tem 67 anos e descobriu a doença há dois anos atrás, quando começou a apresentar sintomas que indicaram qual era o diagnóstico. Antes de eu passar pela médica e de ela passar a insulina para mim, eu sentia muita dor nas pernas. Dor nas pernas, nos pés, quando eu não estava nem pisar assim, no chão. Muita dor mesmo. Sentia dor no corpo e boca seca, eu tomava água, tava com a boca seca, depois que ela passando, eu passando por ela, fazendo todos os exames, aí controlou tudo. Não tenho, não, ando assim, ó, não tenho mais dor nas pernas, nos pés, não tenho boca seca, não tenho mais nada. Tô normal. Hoje ela é assistida pela rede pública de saúde, sempre fazendo os exames de rotina e seguindo as orientações médicas. Agora, esse mês que vem agora, mês que vem eu tenho que repetir todos os exames que a médica pediu, entendeu? Acho que uma vez, duas vezes por ano, eu repito o exame. Aí, importando pra mim a minha saúde, né? É a minha saúde, é o meu bem-estar. Saber que eu não posso comer certas coisas, eu não vou comer, porque eu sei que vai me prejudicar mesmo, né? Então, aí, o que eu puder evitar, eu invito. Diabetes é uma doença sistêmica, ou seja, ela ataca mais de um órgão do corpo e que não tem cura. O diagnóstico é feito principalmente através do exame de glicemia, que consiste em uma amostra de sangue coletada pelos dedos da mão. Essa enfermidade é uma causa de diversos fatores, sendo os mais comuns divididos em dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é mais comum em crianças, adolescentes e adultos. A doença age na destruição das células que produzem a insulina, causando excesso de glicose no sangue. Os sintomas para este tipo são mais evidentes, como excesso de urina, fome, sede, perda de peso, infecções de urina e visão turva. Já o diabetes tipo 2 é causado por diversos fatores, como explica a médica endocrinologista Priscila Escatena. Na maioria das vezes eu tenho outras doenças associadas. Então eu tenho genética, eu tenho ambiental, eu tenho doenças associadas, uso de medicações, outras, tratamento quimioterápico, uso de corticoterapia, por exemplo. Então envolve um cenário mais multifatorial, em que eu aumento a resistência insulínica. O que é isso? Eu produzo a insulina, diferente do diabetes tipo 1. Eu produzo a insulina, mas ela tem uma resistência, ela tem dificuldade de agir, sobrando glicose no sangue. É onde eu faço a detecção do diabetes tipo 2, tá? Que geralmente acomete mais pacientes, mais meia-idade, mais velhos. O tratamento é feito através de um acompanhamento médico que auxilia na terapia adequada para cada caso. O sedentarismo, em conjunto com a obesidade, são os principais fatores que podem provocar a doença. O diabetes também causa baixa imunidade, deixando o paciente mais suscetível a infecções. Para prevenir casos mais graves, existe um calendário especial de vacinações para quem faz o tratamento da doença, como explica a coordenadora do setor de imunizações, Humberta Azambuja. O paciente com diabetes, ele é portador de uma necessidade especial, ele é um paciente especial, né? Ele não é um paciente de rotina. Então, isso dá a ele o direito de algumas vacinas que não estão disponíveis no calendário de rotina pelo Programa Nacional de Imunização. Então, quem atende situações especiais é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, que é o CRI. O CRI, aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul, ele fica localizado em Campo Grande. Então, ele que vai estar liberando as vacinas para algumas situações especiais e a diabetes armadela. Algumas dessas vacinas estão disponíveis na rede pública de saúde, como a hepatite B, aplicada em três doses, disponível para todas as idades. A da influenza, disponível anualmente, para pessoas acima de seis meses de idade. A vacina pentavalente, de três doses, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, disponível a partir dos dois meses. Já na rede privada de saúde, podem ser encontrados o imunizante contra a herpes zoster, disponível para pacientes acima dos 18 anos. A pneumocócica 13-valente, que previne em 90% as doenças graves de pneumonia e otite, por exemplo, a partir dos dois anos de idade, pelo CRI. A pneumocócica 23-valente, que combate a pneumonia, disponível para crianças a partir de cinco anos, pelo CRI. O reforço da tríplice bacteriana celular tipo adulto, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, para crianças a partir de três anos. Todas essas podem ser encontradas em três lagoas. A endocrinologista reforça a importância da imunização para quem é diagnosticado com diabetes. As vacinas, elas vêm nesse contexto, no sentido de trazer uma imunização para que eu tenha um aporte imune do processo nosso, do sistema imune nosso, para que eu não tenha eventos e desfechos graves. Que aí, no caso, é a alta mortalidade. Agora são sete e cinquenta e cinco, sete horas e cinquenta e cinco minutos. Eu quero deixar registrado aqui o recadinho da Lucimar Eliezer. Ela diz, Bom dia, Ana Cristina. Já tem mais de vinte dias que tem duas lâmpadas queimadas aqui na Rua Crato, no Santa Luzia, ao lado do velório da Cardassi. Pede providência para nós, por favor. Atenção, prefeitura. Atenção a essa empresa que foi contratada para fazer o serviço da manutenção da iluminação pública. Olha só, na Rua Crato, no bairro Santa Luzia, ao lado do velório da Cardassi ali, tem duas lâmpadas queimadas. Moradores pedindo providências, pessoal. Está registrado aqui, viu? Muito obrigado. O Sérgio Ferreira também na audiência, o Edson Carlos, o Nilton Ribeiro também. Quero mandar um abraço também para o pessoal de Paranaíba, né? O pessoal sempre na audiência, acompanhando também o RCN Notícias. O Jean Júnior com a namorada, a Mariana. Muito obrigada, viu? A vocês dois pela audiência, pela sintonia. E um abraço para vocês aí de Paranaíba também, na sintonia aqui do RCN Notícias. Sete e cinquenta e seis. A gente fala agora de um torneio, um torneio que vai acontecer para arrecadar brinquedos para as crianças carentes de Três Lagos. Afinal de contas, na próxima semana é o Dia das Crianças. Tem várias ações que vão acontecer em Três Lagos. Eu conversei com o Ellington Ricardo, o Cascão, como é conhecido, que falou a respeito deste evento. Olá, Ana. Quero dar o meu bom dia a todos, amigos, telespectadores. Novamente, agradecer o espaço que você tem me dado. Então, estou realizando um torneio no dia 12 de outubro, na próxima quinta-feira. Até agradecer, vai ser aqui no Campo do Poeirão. Desde já agradecer a direção, em nome do Sagui, Macalé, o Bradó, o Bola Gato, que cederam lá. Vou estar dando uma limpada lá. Até agora, conseguimos quatro equipes. O meu intuito é chegar no mínimo 16 equipes, onde vai ter uma premiação de R$ 400 para o primeiro lugar, R$ 200 e R$ 100. R$ 200 para o segundo e R$ 100 para o terceiro lugar. O intuito desse torneio é arrecadar bala, pirulito, e também arrecadar dinheiro para a gente estar fazendo. Cachorro-quente, Guaraná, que tem a data do dia 12, que eu vou estar ajudando três festas, e tem duas, que é no dia 15. Para mim, é uma das festas mais maravilhosas da cidade, a do bairro Montanini, organizado pela Dona Fátima e a população. Há mais de oito anos eu já ajudo lá. Também, pela primeira vez, mandar um grande abraço ao meu amigo Juari, do Alto da Boa Vista, está promovendo lá no Alto da Boa Vista, e ele nos pediu essa ajuda. E também, Ana, se você me permite, eu quero aqui deixar o meu número de celular 67992 21 4092. a você amigo, amiga, empresário, não precisa também de ser empresário, não. Pode ser você, que quando a gente ajuda, quando está com um monte de coisa, é fácil. Agora, o difícil é você ajudar em dificuldade, mas às vezes um pacote de barro você tem condições de dar, um pacote de pirulito. Quem tem um poder aquisitivo maior, quem tem uma padaria, puder nos doar 100 pãozinhos, será de bom agrado, salchicha, para a gente fazer o molho. Também, Ana, vou estar sorteando, 15 entradas para o circo, o circo aqui que está nos últimos dias, os superstars lá no shopping, no estacionamento do shopping popular. Há quem vou sortear 15 aqui, no meu Facebook, no meu status, e a pessoa vai retirar comigo lá a entrada. Quero agradecer ao Circo Star pela parceria, também aos meus amigos, se você permite falar o nome aqui, quem quiser doar alguma coisa para nós, brinquedo, bala, pirulito, deixar lá no atacadão duas rodas, fica ali na filetominer, ali, próximo ao semáforo, bem na esquina do semáforo, ali, próximo ao supermercado, bom vizinho, possa lá e levar a bala, pirulito, levar brinquedo, procurar o meu irmão, o Everton, o boi, como é conhecido. Tudo isso, vocês vão estar doando para as crianças? Isso, vamos estar em bairro distribuindo, faça essa festa há anos, como faça o Natal, Dia das Mães, só que esse ano está muito difícil, parece que o coração das pessoas está esfriando, Ana, e é um ano que a gente está vendo famílias se diracerando, discussões, ainda mais por causa de bens materiais, cada dessas coisas, e o amor está acabando, então a gente vê muitas crianças carentes, gente, lembrando, esse ano eu não vou sortear a bicicleta, mas irei entregar uma bicicleta a uma moça, se eu conseguir duas, o outro é uma criança, também um garotinho, se alguém querer dar, mas tem uma criança aqui no bairro São João, que ela ajuda a família, ela me lembra, ela tem uns oito, dez anos, e ela cata a latinha, a massa, para ela comprar as coisas para ela, que eu vendo lá, hoje eu vendo cerveja, espetinho, estou desempregado, até por isso, esse apelo, porque essas datas a gente não pode deixar morrer, então é isso aí, quero agradecer a todos os parceiros, em nome do meu amigo João Tibere, e aqui em nome e da Câmara Municipal do Presidente Cassiano, se sentam todos abraçados, em nome das redes do supermercado que estão apoiando, e eu gente, é assim, se o cara me der um pacote de bala, eu agradeço, se o cara me der um refrigerante, dois litros, eu agradeço, igual a todos, no demais ano, mais uma vez, obrigado, e que Deus nos abençoe, e que espero contar, mais uma vez, 677-992-21-4092, esse é o número do meu celular, para você estar entrando em contato, fazendo a doação, quer entregar, entrega lá no atacadão duas rodas, Avenida Filito Miller, para o meu amigo, meu irmão, o Everton Boy. Agora 8 horas e 1 minuto, 8 e 1, tá aí, né gente, tá difícil, né Cascão, tá fácil não, mas quem puder ajudar, colaborar, gente, sempre bom, a gente sabe que tem muitas crianças carentes em Três Lagoas, e precisa de ajuda, um brinquedinho, uma bala faz toda a diferença aí no dia das crianças, para essas crianças, tem várias ações que vão acontecer na cidade, vários projetos sociais, se você puder colaborar com um desses, vai estar fazendo uma criança feliz, tá bom? 8 e 1, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira, agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua participação, a gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias, um ótimo dia para você e até amanhã.